Gente, como vocês estão? Hoje vamos trazer um dia Pinterest barra tentando ser aquela garota que tem aquela rotina saudável e que faz exercícios, mas a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é Quando estiver sendo a melhor versão de si mesmo, inspire os outros a serem a melhor versão deles. Bora pro vídeo! Bom, eu vou começar escolhendo um look pra fazer os exercícios. Da última vez que eu fiz os exercícios da clothing, eu me lasquei todinha porque os exercícios dela são, tipo assim, muito punk. Então hoje eu vou escolher um exercício mais facinho pra mim e aí vocês vão ver junto comigo. Gente, eu já tô aqui pronta, ó. Não tenho muita roupa de academia, então eu escolhi esse cropped. Essa leg que ela é de academia, então peguei ela que é a única que eu tenho. E esse tênis aqui, que ele é super confortável, que eu ganhei de aniversário, inclusive, daqui a uns dias é meu aniversário. E esse tênis aqui, que ele é super confortável, que ele é super confortável, que ele é super confortável, que ele é super confortável. Tchau! Gente, foi só o alugamento pra vocês verem que eu estou com um pouco sedentária, talvez. Mas é assim mesmo, vai no seu tempo, não adianta também se esforçar demais e fazer errado. O importante é você fazer. O que é isso, gente? Já fiz aqui o alongamento. Vou ver outro exercício que eu possa fazer e aí eu mostro pra vocês. Gente, vou aproveitar que tá cedo ainda e ir tomar banho e também pra lavar meu cabelo, que eu usei um tônico hoje capilar, então já deixei agindo no meu cabelo. Então eu vou aproveitar e tirar todo esse tônico capilar e depois fazer uma skincare com vocês. Oi, gente! Eu já saí do banho, mas assim, eu estou com muita fome, então eu vou comer. Depois eu faço uma skincare rapidinho e eu mostro pra vocês. Mas assim, eu não tenho frutas hoje em casa. Eu normalmente tenho banana e morango, mas hoje eu não tenho porque eu já comi o morango tudo ontem e eu não deixei pra hoje. Então, vai ficar sem fruta mesmo e eu vou comer um leite com um cereal mesmo de chocolate porque é o que eu como, é o que eu gosto. Então, tipo, seja você mesmo. Coma o que você quiser. Então, tipo, seja você mesmo. Eu já penteei meu cabelo aqui todinho já. Vou deixar ele secar natural e agora eu vou pra parte de skincare. Então, eu vou passar esse tônico aqui mesmo no rosto porque, tipo assim, hoje eu não vou passar nenhuma máscara no rosto porque eu não tô muito afim. Então, eu vou usar só esse tônico mesmo e um hidratante pro rosto. Eu vou usar esse hidratante aqui da Nivea que eu já mostrei aí pra vocês. E em um vídeo aqui do canal, tipo, eu falei que eu gostei bastante dele e realmente eu ainda tô gostando bastante dele, tá? Aí quando eu lembro eu uso, né? Mas eu costumo passar de noite. Agora já são, deixa eu ver, 6 horas da tarde agora. Já tá tudo escuro. Aí eu aproveito pra passar ele quando tá de noite já. Aí eu vou aproveitar também pra passar esse lip balm aqui. Que quando passa até dá uma ardência na boca, sabe? E é isso, gente. Skincare, banho tomado. Eu vou ver alguma série, algum filme. Bom, vamos de organização. Eu sempre anoto o que eu preciso fazer nessa agenda e no meu celular. Então essa semana eu tô com um planejamento muito bom de vídeos aqui pro YouTube. Tudo relacionado ao meu canal. Eu anoto e guardo porque assim eu vejo as metas que eu já bati e também os vídeos que eu quero gravar. E isso é uma meta muito boa pra você colocar em prática. Mas quando está no papel, fica mais fácil da gente realizar aquela tarefa. Bom gente, o vídeo encerra por aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. É bem legal trazer aqui aquela garota porque eu gostei demais. E não se esqueça que você é incrível. Você é a melhor versão de si mesmo. Já aproveita e me segue lá no Instagram que é esse arroba aqui, tá bom gente? Que lá às vezes eu posto alguns stories todo dia. Às vezes eu dou umas midinhas. Mas eu tô mais presente por lá. Não se esquece também de se inscrever no canal, tá bom gente? E deixar seu like porque é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo.